Como fazer essa skin do Genus do One Punch Man com o Zero Robux? Já vai deixando o likezão e se inscrevendo no canal. Lembrando que tudo que você tá vendo aqui é Zero Robux, galera. O cabelo, a camiseta, até esses braços de ferro como se fosse o Genus do One Punch Man, a calça, tudo grátis. Esse tutorial vai servir pra celular e pra computador. Então presta bastante atenção que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então bora. Primeiramente, abre o aplicativo da Roblox, galera. Depois clica aqui no seu personagem. Depois você vai clicar em personalizar. Quando você clicar, você vem aqui pra comprados. Aí aqui, galera, pra sair Zero Robux, nós temos que equipar uma skin sem nenhuma roupa. Pode ser qualquer uma, mas eu gosto de pegar aqui o Roblox Boy. Então vocês façam igual a mim, tá bom? Pegou ele, não pode ter nenhuma outra cor pra não atrapalhar. Então se tiver alguma cor igual aqui no meu braço, vocês vêm aqui em cabeça e corpo. Clique em pele. Depois deixa a pele que vocês usam pra ele ficar assim. Com essa camisetinha da Roblox e shortinhos da Roblox. Agora nós temos que também deixar o tronco quadrado pra gente ver o nosso método. Então vocês vêm aqui em troncos. E é simples, só você tirar a seleção que ele vai ficar quadrado. Só que assim as mãos atrapalham o tronco, pessoal. Então vocês têm que deixar quadrado também. Vem braço esquerdo. Tira a seleção do braço esquerdo. Vem braço direito. E tira a seleção do braço direito. Ele tem que ficar assim por enquanto. Não mexe nas pernas porque assim também ele tem que ficar desse jeito por enquanto. Agora, galera, duas opções. Ou você clica aqui e vai direto em mercado, no personalizar aqui em cima. Ou você desce tudo e clica aqui em comprar mais pra ir direto pro mercado. Chegando aqui no mercado, galera, vocês clicam na lupinha e colocam Genos Shirt. Colocou Genos Shirt, galera, vai aparecer vários tipos de camiseta. Vocês escolhem a que vocês quiserem. Eu escolhi a hora que ele tá com o fogo, tá? Aquele fogo dele pegando na camiseta. Vou mostrar pra vocês. Tipo essa daqui, ó. Que tá bem legal e bem nítida. Depois de você ter escolhido a sua camiseta, pode ser qualquer uma, você não precisa comprar. Clica nesses três tracinhos com bolinhas pra centralizar o personagem. Depois vocês dão um zoom, galera, e nesses zoom vocês vão tirar um print screen, tá bom? No computador é a tecla print screen. No celular é o botão de print screen do celular. Agora, com esse print screen, galera, nós temos que jogar no paint pra recortar. Isso pra quem é do computador, vocês apertam Ctrl V. Agora, quem é do celular, pode ser em qualquer um dos aplicativos que você tenha no celular pra recortar a foto. Porque vamos recortar o tronco. Então você recorta todo o tronco, não pode aparecer os braços, nem as pernas e nem a cabeça. Recortou ele tem que ficar assim, galera, desse jeito, fica bem legal. Só que se você colocar ele desse jeito na Roblox gratuito, que a gente vai fazer isso, vai sair escuro. Então é bom sempre clarear mais só se você quiser. Pra clarear a foto, eu que gosto de clarear, eu vou usar o aplicativo Canva. Quem quiser no celular, ele é gratuito também. Caso queira baixar pra fazer igual a minha, é só vir aqui em criar um design. Clique em editar foto. Depois você seleciona a camiseta do Genos. Quando abrir a camiseta, galera, vocês vêm aqui em Ajustar, desce tudo e vai em Brilho. Vocês podem aumentar até o máximo ou até onde você achar que deve ir o brilho. Se quiser, você pode mexer em Contraste, ó, pra dar uma diferenciada. Só se você quiser mesmo, eu vou deixar os dois aqui no 90. E escolher o jeito que você quer deixar, clica aqui em Salvar e depois você clica em Baixar. Depois de ter salvado, nós temos que jogar essa foto pro site da Roblox, galera. Quem é do celular, eu vou ensinar uma dica bem legal e nova aqui que eu aprendi. Vocês clicam nesses três pontinhos aqui, galera, ó, tá vendo? Do lado, perto da sua foto. Depois você vai aqui em Criar. Em Criar, você vai aqui em cima, ó, escrito Criações. E no Criações, galera, vocês clicam em Painel. No Painel, você arrasta e clica em Itens para Avatares. Depois você clica aqui em Enviar Ativo. Vai aparecer essa tela, você não mexe em nada e clica em Fazer aqui o Upload, ó. Agora você escolhe a foto que você quer salvar do Genos. Lembrando, muda o nome, não deixa esse nome grande aqui pra não dar falha. Coloca a descrição também e depois clica aqui no azulzinho pra fazer o Upload. Agora pra quem é de computador, galera, vocês clicam aqui em Criar. Depois você desce tudo, ó, e vem aqui em Enviar Conteúdo. Deixa tudo a mesma coisa também, não muda nada. Clica em Fazer Upload e escolhe a camiseta do Genos que você salvou. Deixa o nome e coloca uma descrição também. E depois clica em Fazer Upload. Depois de fazer o Upload, sua camiseta vai aparecer aqui. Se ela aparecer assim com esse desenho, não tem problema, ela vai ficar salva do mesmo jeito. Ela só vai demorar pra ficar salva se ela ficar preta e carregando. Aí vai demorar um pouco pra salvar, hein? De uns 5 a 10 minutinhos. Mas quando ela for salva, ela vai pro seu aplicativo normal. É só esperar. Agora, galera, nós vamos voltar pro aplicativo. E agora você pode escolher qualquer tipo de corpo. Eu gosto de deixar quadrado. Só que agora não precisamos mais tirar print. Então pode deixar o corpo que você quiser pra começarmos a colocar as roupas. Lembrando que tem uns personagens que nós temos que pegar gratuito também. Um dos personagens gratuitos, deixa eu ver só se meu rosto não tá pegando ou não. É o personagem John, esse aqui tá bem em cima da minha cabeça aqui com cachecol. Porque você vai usar a calça dele. Então pega ele, sem gastar Robux. Só clicar aqui em comprar mais, ó. E automaticamente já vai aparecer todos os personagens gratuitos aí pra vocês, ó. É esse aqui que você tem que comprar. Agora pra ganhar a camiseta, galera, vocês tem que pesquisar sim aqui em um jogo. Só que é muito fácil, você só precisa entrar no jogo. Vou te ensinar. Você clica aqui e coloca salão dos campeões. Acho que campeão, ouça. Ó, aí mesmo assim apareceu. Salão dos campeões é esse daqui, ó. Metaverse Champions. Você clica e clica pra entrar. Lembrando que você vai ganhar essas quatro roupinhas desses quatro personagens aí que tá aparecendo na tela. Você ganha as quatro roupas deles. Chegou aqui na tela, clica em pular, galera. Simplesmente só de você andar aqui no jogo que você já ganha roupa. Aí você sai do jogo. Depois que você ganhou tudo isso, vem roupas e vamos começar a montar nossos gêneros, tá bom? Então vem aqui em camisetas clássicas e coloca a camiseta que você fez primeiro, tá? Ela sempre vai tá por último, é que esse sempre fica aqui. Acho que é do próprio Roblox, né? Aqui tá ela, a camiseta que eu tinha feito antes. Depois vocês vêm em camisas clássicas. E aqui você vai equipar a camiseta que você pegou no jogo. Que é essa camiseta aqui pra dar impressão que é o braço de ferro do Gêneros. Porque é um braço de ferro. Só que esse outro a gente vai mudar a cor dele. Calma aí que eu vou ensinar. Agora a calça, galera. Vocês vêm aqui em calças clássicas. E vão equipar a calça do John, pessoal. Que é uma bem pretona que eu também tava usando. É essa daqui, ó. Fica muito louco. Parece realmente o Gêneros. Agora vem em cabeça e corpo. Vai em cabelo. O cabelo tem vários tipos. Eu coloquei esse porque o Gêneros é loiro. Aí eu falei, eu vou colocar esse mesmo. Mas tem outros cabelos. Tem esse, tem esse. Você escolhe aí. Mas eu acho esse muito melhor. Agora pra deixar o braço dele parecendo com o braço de ferro, pessoal. Vocês vêm aqui em pele. Cliquem em avançado. E coloca no braço esquerdo, tá? E coloca a cor cinza. Ou a cor cinza escuro. Essa cinza também fica muito chamativa e muito legal. Mas vai na escolha de vocês. A que eu tinha deixado era essa daqui. Agora o rosto, pessoal. Vem aqui em estilo. E tem diversos rostos que dá pra deixar nele, tá bom? Pode ser esse, ó. Que é o rosto de anime que é zero Robux. Aí pra você achar esses rostos, você desce tudo pra ficar mais fácil. E clica em comprar mais. Vai aparecer vários rostos gratuitos, ó. Grátis, 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 grátis. Tem muito rosto grátis. Você usa o que mais chamar a atenção. Até do Homem-Aranha fica da hora nele, velho. Porque ele tem um rosto meio preto em volta do Gêneros, né? Mas enfim, usa o que vocês acharem melhor, tá bom? A gente chegou até aqui, galera. Não esquece sempre de deixar o likezão que me ajuda muito a assistir até o final. Visita meu perfil. Tem muitas skins gratuitas. Essa que você tá vendo aí, ó. Na tela. E muitas outras a mais. Então visita. Com certeza você vai gostar de alguma coisa. Tem um Grave Blocks Roots, King Legacy e outros jogos. Deus abençoe vocês. Isso é bom. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.